Uma mulher de 33 anos e um homem de 27 que foram presos, suspeitos do crime de tráfico de drogas na cidade de Manhuaçu. Roberto Tomaz está de volta e conta pra gente esse caso de Manhuaçu, Roberto. Saulo, foi através do serviço de inteligência da Polícia Militar que eles conseguiram chegar até o bairro Santa Luzia e no endereço dessas duas pessoas, essa mulher de 32 anos e esse rapaz de 27 anos e conseguiu encontrar na casa drogas, maconha, cocaína, crack e também apreender uma pistola .40 nessa residência e também apreender dinheiro. Mas quem acompanhou de perto essa operação foi o tenente Jorge Verne da Polícia Militar que dá outras informações sobre essa operação lá em Manhuaçu. As equipes da Polícia Militar, diante da informação, planejaram uma operação e no local conseguiram identificar essa residência. No interior da residência, as equipes com o apoio do Cão de Faro, o Aquiles, da equipe Roca da Companhia de Tástico Móvel, conseguiu localizar vasta quantidade de entorpecentes. Dentre eles aqui, podemos citar 50 pedras brudas de crack, além de grande quantidade de cocaína e porções de maconha. Durante as buscas também foi localizado uma pistola calibre .40 marca Taurus com 10 munições de mesmo calibre intacta. Em virtude dessa intervenção, duas pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas e a posse legal de arma de fogo. Tanto o material quanto as pessoas presas foram conduzidos, encaminhados para a delegacia para providências decorrentes. Lembrando, Saulo, que a polícia, mesmo a polícia de inteligência, conta com uma ferramenta fundamental para o trabalho de todos os dias, que é o Disque Denúncia 181, onde a população de bem pode passar informações e não precisa se identificar. Saulo. Saulo. Saulo.